Dica TV por assinatura, assinatura por telefone. Peça sempre todas as informações necessárias, conteúdos e informações dos pacotes de programação, obrigações e direitos tanto da operadora como do usuário também. E outra coisa, não se esqueça de exigir sempre uma via da proposta e do contrato para que seja confirmado tudo aquilo que foi dito por telefone. Nós ainda vamos voltar com mais dicas do Procon.